Oi, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês 3 mods que eu considero essenciais pra jogar o The Sims 4. Então fica aqui comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês, como que baixa, qual versão, blá blá blá. Tradução, lembrando, tem que baixar a tradução, então presta atenção se você é novinho aí nesse mundo dos mods, que esses mods vão mudar totalmente sua gameplay, então vamos lá. Primeiramente, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês o Slice of Life, né gente? Existem duas versões pra baixar o Slice of Life, essa base, e esse o completo, tá? E as coisinhas do Slice of Life que você não quer, você pode deletar. Então, basicamente, o que o Slice of Life faz? Eu amo esse mod, porém tem umas coisas que eu acho muito irritante dele, então é 8,80. Bom, você pode vir aqui nesse artigo do Sims Time, que ele mostra tudinho, certinho, o que vem, tá bom? Então, vem menstruação, vem também vida social, também vem maquiagem, então quando o seu sim apanha, ele fica com a cara toda roxa. Quando nasce espinha, ele, por causa da higiene, vai nascendo espinha, entendeu? Memórias, vem muitas coisas. Gente, ó, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Esse sistema de doenças, só que é um pouquinho chato esse sistema de doenças, porque vem toda hora, sabe? Então, eu aconselho você dar uma lidinha pra escolher os módulos que você quer. Então, vamos lá. Você vem aqui, eu vou deixar tudo o link, então não se preocupem, tudo o link certinho. Vocês vêm aqui em Download, mas vem aqui no Public Release, tá? O Early Release é pra quem paga. Então, você vai no Public Release, vai em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Mods, tá bom? Então, salva. Agora, vamos extrair, você precisa do Winrar pra extrair, tá? E vai formar todas essas pastinhas. Então, aqui é minha aparência, você pode ler lá no artigo do Sims Time, o que cada um faz, minhas memórias, minha personalidade, minha vida social, meu telefone. O que eu vou tirar? Eu não curto muito, como eu falei, o da saúde, porque toda hora fica vindo. E também no Wellness, que é já um spoilerzinho, é outro mod que eu vou mostrar pra vocês. Ele já vem essas doenças que tá aí, só não tem cachumba e alguma coisa assim. Então, você exclui e vem aqui, ó. E na menstruação, eu também vou excluir, mas você pode deixar se você quer menstruação. Só que você precisa prestar atenção, tá, gente? Presta atenção aqui pra não ocorrer nenhum errinho. Beleza, você baixou o Slice of Life. Agora, você vem na tradução, que vai estar na descrição. Agora, eu vou fechar tudo isso pra não ficar uma confusão aqui. E vem em tradução, né, aqui, ó. Você precisa baixar e também precisa do Inrar, certo? Uma coisa que eu indico é deixar o mod Slice of Life dentro de uma pastinha. Ele vai funcionar normal, tá? E aí, então, vamos deixar tudo aqui dentro da pastinha Slice of Life, se você quiser. Eu prefiro, tá? Então, isso é gosto pessoal. Mas tem alguns mods, tomem cuidado, se você não é muito do mundo dos mods, que se você deixar dentro de pastas, eles não funcionam. Mas o Slice of Life funciona. Aí, você clica em cima. Dessa vez, não vamos extrair pra ficar um negócio menos bagunçado, tá? Clica em cima e vem aqui, ó. KS Slice Base. Clica nele e arrasta aqui pro base da pasta, beleza? Vai fazer todo esse processo certinho, tá bom? Tem que estar na pastinha certa, senão a tradução não pega, tá bom? Então, dá uma checadinha. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá? Pronto, tudo colocado nas devidas pastas. Agora, eu vou entrar no jogo pra mostrar como que é pra vocês. Então, espera aí um pouquinho. Já estamos aqui no jogo e essa é uma dica aí pros iniciantes. O que você tem que fazer? Menu de opções, aqui nos três pontinhos. Venha em opções de jogo. Outro. E ativa aqui, ó, as modificações de script. Já aproveita e ativa os conteúdos personalizados. E aplica as alterações. Você vai precisar reiniciar o seu jogo. E aí, é só você clicar no sim e vir aqui, ó. Nesse bolinho, partes da vida completo 1.0. E vira em configurações. Aí, você escolhe, né? Forçar convite, blá, blá, blá. É telefone de Cristina. Daí, você pode assistir a Switch, a Netflix. Não sei porque não tá traduzido isso, né? Mas mandar mensagem. É ir fazer compras. E aqui tem como você comprar um pijama. Comprar uma roupa de festa. Não sei porque não está traduzido. Mas sei lá, né? Eu acho que a tradução não pegou essa parte do mod. Se vocês acharem outra tradução que pegue essa parte do mod. Não esqueçam de me avisar, tá bom? Então, aqui tem para comprar as máscaras. Tratamento único. Tratamento diário. Entendeu? Dá pra desativar a autonomia de cuidados com a pele. Festa. Então, isso daqui. E quando os Sims ficam românticos, o rosto fica vermelhinho. Quando eles bebem, eles ficam meio cambai... Tipo, o olho fica também um pouco vermelho, assim. Eles ficam meio... Sabe aquele andar meio bobo do The Sims? Isso aqui também é bem legal escolher o tipo de personalidade. Então, tudo tem uma explicaçãozinha, entendeu? É bem legal. Isso muda bastante a personalidade do Sims. Agora, vamos para outro mod. O segundo mod é o Wonderful Wins. Então, você vai aí no linkzinho dele. E esse mod é muito legal porque ele traz um realismo muito, muito maneiro para o jogo. Se seu Sim se sente atraído por outro, vai ser mais fácil as interações românticas. Ou ele vai ficar pensando nesse Sim. Tem também as impressões, personalidades. Tem o ciclo menstrual também. Então, se você baixar esse e o Slice of Life, você precisa escolher qual ciclo menstrual você vai escolher dos mods. Se vai ser o ciclo menstrual do Slice of Life ou do Wonderful Wins, tá? É só um que pode. Eu gosto mais do Wonderful Wins, tá? Também tem anticoncepcional, DSTs. Tem várias coisas. Camisinha, tem muitas coisas, tá? E os requerimentos. Esqueci falar também dos requerimentos do Slice of Life. Gente, eu sempre esqueço de falar isso. Mas, enfim, não precisa de nenhuma expansão, tá bom? Nenhuma expansão e nenhum mod, beleza? Nenhum dos dois. É só o jogo base. Porém, esse mod dá conflito. Esse Wonderful Wins dá conflito com o Wicked Wins. Então, se você tem o Wicked Wins, você não pode baixar o Wonderful Wins, tá bom? Ou ao contrário. E aqui tem tudo que tem, né, gente? Tem muitas coisas. Essas são as novas interações do Romântico. Então, vamos lá pra baixar. Você precisa vir aqui em Files. E daí você clica em cima. Salva. Extrai. Prontinho. Extraído. Vem até um videozinho ensinando a instalar. Mas eu vou deletar. E você clica aqui, ó. Pronto. E agora você vem no site da tradução, que é de novo a Art Will. Vem aqui, ó. Em tradução. Vem aqui em download, né? Já baixa dentro da paginha do Wonderful Wins, que é mais fácil. Então, você vai precisar apenas extrair. Prontinho. Agora vamos lá no jogo pra ver um pouquinho como é. Bom, já estamos aqui no jogo e funciona mais ou menos como o Slice of Life. Clica no sim e vem aqui em maravilhoso. Aí tem as configurações. E vai aparecer, ó. Configurações de Oba-Oba. E você pode escolher configurações de gravidez. Então, tem o ciclo menstrual. Gente, vocês podem configurar tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá bom? Também tem a personalização. Vamos ir aqui em Atributos Maravilhosos. E aí você pode escolher se é um sim específico. Se são todas as mulheres. Se são só os homens. E aí, ou um sim específico. Ah, eu já falei isso, né? Mas aí tem Hipofértil, que eles têm dificuldades pra ter um filho, né? Então, vai ser mais difícil pra ter um bebê. Também tem o Aparência Aversiva, que são sims com aparência aversiva terão mais dificuldade pra atrair os outros. Então, um sim mais feio, você pode colocar esse atributo maravilhoso. Que de maravilhoso não tem nada, mas... E também, Atratividade Ambivalente. Eles não estão nem um pouco interessados na aparência dos outros. Então, eles não vão se importar com a aparência do outro sim para flertar. E também tem os sims poliamorosos, que estão abertos a múltiplos relacionamentos românticos. E não ficam com ciúmes por seus entes queridos ter mais de um parceiro. Olha que legal. Então, você pode escolher isso aqui. A gente vai escolher poliamoroso pra todo mundo. Sei lá. Coloquei 172 sims. Mas enfim, ó. E vem um traçozinho aqui que ele é poliamoroso. Que é ela, né? E aqui é outro traço. Os sims comuns só querem pertencer e se sentir parte de algo. Isso é só do Wicked, tá? Do Wicked. Do Wonderful. Porque eu não estou com mais nenhum mod aqui. E com o computador, você vem aqui, ó. Maravilhoso. E você pode comprar itens. Então, tem shampoo pra matar piolhos. Absorvente. Tampões. Tem absorvente e tampões juntos. Então, o shampoo pra matar piolho é 200. O absorvente é 30. Bem carinho, né? Preservativos. Pílulas anticoncepcionais. E pílulas de relaxamento. Tá carinha aqui essas coisas, né? Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Durante o jogo, vocês vão perceber o quanto esses mods fazem a diferença aí pra sua diversão durante a gameplay. E agora vamos pro último mod e o meu favorito. Que é o Wellness and Pregnancy Overhaul. Sei lá como se fala. Então, aqui tem todos os módulos. O que faz e tal. Então, tem risco de gravidez. Proteção. Fertilidade. Doenças também. Preferências de gravidez. Dá pra você fazer uma inseminação artificial. Teste de paternidade. Módulo de gravidez na adolescência. Também você, tipo assim, você pode escolher se o seu sim quer, tem desejo por ter filhos ou não. Se ele engravida e não tem desejo para engravidar, ele fica triste, fica tenso e tal. Até aceitar a gravidez. Também tem adoção. É diferente. É um mod super completo, gente. Que, assim, vocês não têm noção. E ainda tem mais coisas que estão por vir. Olha só. Muita, muita coisa. Tudo isso daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis estão por vir. Pense só. Quanta coisa. Você vem aqui, ó. Nesse link. E vem aqui, ó. Find index of downloads posts here. Mas acho que eu vou deixar já o link do Patreon, tá? Mas se você vir nessa página, sei lá porquê. Aí você acha aqui, ó. Relationships and pregnancy overhaul. Que antes era o Who Wellness. Antes era conhecido como o Who Wellness. Aí você clica e vem até aqui embaixo. Baixa. Só que esse tem um porém, tá? Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. Mas escuta aqui o porém. Se você tem um Wicked Wins. Wicked Wins. Olha aqui, ó. Wicked Wins. Você precisa baixar esse arquivo, tá? Apenas se você tem o Wicked Wins. E esse mod é compatível com o jogo base. Porém, precisa estar atualizado. Se o teu jogo não tá atualizado, gente, nem tenta. E um probleminha é que a edição legado, Legacy Edition, não sei como que é que se fala. Não é compatível. Não é. Tá bom? Então não vai pegar, infelizmente. Você vai extrair, como a gente já viu. E esse vem tudo assim, tudo solto. Eu não coloco em pastinhas. Porque tem alguns mods de script que se você coloca em pastas, eles não pegam. Então eu prefiro não colocar pra não correr o risco e tal. Essas coisinhas aqui eu excluo, mas são PDFs que mostram como baixar, né? Mas se você precisa aí, deixa. Beleza. Aí você vem novamente no link da tradução da Artwill e vem aqui em tradução. E aqui ela diz não baixe o arquivo com o nome de doenças falsas, pois ele entrará em conflito com a tradução. Beleza. Vamos dar uma olhadinha nisso. Aí você vem em download, salva tudo. Bom, aí você apenas descompacta e pronto. Tá traduzido. Eu não achei um negócio de doenças falsas, mas tudo bem. Então vamos lá pro jogo que eu vou mostrar pra vocês, que esse é um mod muito completo. Chegamos aqui de novo na vizinhança, só que dessa vez está escuro, né? Mas aí o que você faz? Ó, tá vendo Oba, Oba e Bem-Estar? Minha filha, por que você sempre sai andando? Enfim, Oba, Oba e Bem-Estar. Clica aqui. Também tem Bem-Estar de relacionamento. Gente, esse mod é muito bom. É um dos meus favoritos mesmo. Tem como fazer uma cirurgia de esterilização, definir o desejo de gravidez. Eu vou colocar que ela não quer uma gravidez agora. Se ela não quer uma gravidez, como eu falei, quando ela ficar grávida, ela vai ficar tensa. Inclusive, no meu primeiro, segundo episódio de gravidez na adolescência, eu usei esse mod. Então eu vou deixar o linkzinho na descrição e nos cardzinhos pra vocês darem uma olhada. Pra ver como que é esses buffzinhos, se vocês querem ficar sabendo como que é, né? Também tem como agendar uma consulta de planejamento familiar, visitas de gravidez, que daí você pode ser uma mãe de aluguel e ganhar dinheiro por isso. Você também pode alugar uma mãe de aluguel, né? E é 5 mil simoleons. Também tem como tentar uma inseminação artificial. E aqui você pode definir o risco de gravidez, deixar 100%, 50%. Você pode remover algumas coisinhas, adotar, você pode... Daí aqui a adoção é mais realista, você tem que preencher alguns requisitos, visitar. Tem que, ó, preencher um formulário pra ir pro próximo passo. Não é só ir lá no celular e adotar, entendeu? E já no bem-estar e relacionamento, você pode fazer teste pra DSTs. Que agora mudou de nome e eu não sei qual que é o nome agora, mas aqui tá o certo, né? Dá pra comprar preservativos e você pode clicar aqui, que são cheats, tá bom? Que você pode colocar uma doença nela. Então eu vou colocar o HIV diagnosticado. Será que aparece alguma coisa? Não, não aparece nada, né? Mas tem aqui, ó. Esse sim, tem HIV, eles devem tomar medicamentos, blá, 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 né? Daí você lê certinho aqui. Mas é isso, gente. Esses mods são super completos e pode ser que eu falando, você pense que não dê tanta diferença. Mas eu juro que o jogo, após você usar eles, não vai ser mais o mesmo. Você não vai conseguir viver sem. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Também me segue nas redes sociais pra não perder nada. E também deixa um comentário aqui do qual você gostou mais, se você já usa esses mods. E também curta muito pra eu saber que vocês querem parte 2, porque existem muitos mods. Eu uso muitos. E tem outros mods que são muito importantes. Mas eu peguei esses três como os mais essenciais e mais conhecidos, tá bom? Então curta bastante e comenta pra parte 2 pra vocês ficarem sabendo de mods muito mais legal. Então é isso aí. Nos vemos depois e tchau!